Nesse período, residiu nessa cidade o seu mais ilustre morador, que no futuro seria conhecido como o pai do rock brasileiro. Em homenagem ao povo de Dias Dávila, teve como sonista o nosso monitor Saulo. Ouviremos agora de autoridade aos ciências de Cláudio Roberto, Maluca Beleza. Maluca Beleza 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 Maluca Beleza